A emoção do significado cívico desse momento se confunde com os primeiros dias na academia militar das agulhas negras, fazendo os sentimentos aflorarem. Eu realmente com 16 anos saí de casa com uma missão e hoje eu entro numa nova fase. Depois de 27 anos de serviço prestados ao meu glorioso exército, o voto de mais de 166 mil gaúchos me trouxe ao parlamento gaúcho e a este plenário emblemático do 20 de setembro. Segurança pública é um valor impregnado em minha família e uma questão vital ao longo da minha trajetória. Para quem não sabe, meu padrasto é brigadiano, meu irmão e minha irmã são policiais e a minha mãe é professora. Participei de diversas missões nos mais longínquos e conflagrados lugares deste país. Fiz diversos cursos, ministrei palestras, comandei frações, atuei na área de segurança e em operações reais. A vontade dos brasileiros, revelada na recente eleição, comprovou uma ferrenha disposição de passar o país a limpo, tendo como pilares os valores acalentados pela pátria e pela família. A proliferação das drogas, raiz da grande maioria das mazelas da nossa sociedade, precisa ser extirpada. É urgente salvar nossos jovens oferecendo educação de qualidade, alternativas de ocupação e fortalecimento da família e da escola. E isso se faz com investimento em equipamento, viaturas, inteligência e estratégia. O PSL é um partido em construção que nasceu da disposição de milhões de brasileiros e de gaúchos de restabelecer os preceitos da decência, da ética, da transparência e do respeito à Constituição do Brasil e do Estado. A todos, o meu muito obrigado e a minha melhor continência. A todos.